Fala pessoal, beleza? Aqui é Turis Demonstrantes. Pessoal, nesse dia de hoje eu vou falar o resultado do ADXC CR3, o evento que aconteceu agora na Bola de Alcamoriú, o Jiu-Jitsu dentro do Otáguano, né? Então, na sequência eu vou falar o resultado, certo? Vamos lá. Carta principal, né? Samuel Nagai finalizou o Israel com uma chave de ombro. Foi um ombro nas costas, puxou aqui o braço. Eu acho que é chave de ombro, né? Chave de axila. É uma coisa assim, mas consegui finalizar. Ó, na aula do Yokage, quando o Fabrício Alvarenga, o Yokage finalizou na guilhotina. Pô, o cara entrou pra derrubar o Yokage, ele pegou na guilhotina justa, a saúda foi sem kimono, né? Pegou na guilhotina justa e conseguiu finalizar, certo? Julia Alves contra Smith. Julia Alves venceu na lesão unânime. Ela controlou mais, tentou passar, movimentou mais a luta. Lembrando, esse evento é formado em três rounds, né? Que aí quem vencer cada round, na somatória lá, cada round, quem leva dez pontos, ela vai somando e o Sissagro vencedor, né? Aí, ó, na próxima luta foi o Jonathan Grace contra o Levine. Jonathan venceu na decisão, mas movimentou mais, voltou mais. Na luta foi com o Deberge Pereira contra o Pedro, foi um empate, foi uma luta morna, né? Assim, um atacava, o outro defendia, mas tinha tanto ímpeto, ela sempre teve tanta movimentação. E acabou, foi o primeiro empate desse evento, né? Já na luta foi de borra contra o Seconi, foi uma luta muito movimentada, pô. Ela se embolou mais em pé, foi raramente pro chão, mas como o Seconi defendeu, né? Atacou mais. O Seconi venceu, certo? Na decisão dos árbitros, essa luta. Aí teve Felipe Endro contra o Jairon Grace. Cara, luta muito boa. O Jairon conseguiu pegar no triangulamento, ele conseguiu quedar no nosso autogare. Aí quando caiu no círculo, ele já pegou no triangulamento, a gente tava nem vendo pela câmera, mas quando voltou pro outro lado, já tava muito arrochado no triangulamento. E conseguiu finalizar o Felipe Endro. Aí teve a Bia Mesquita contra a Jennifer Maia. Bia, pô, conseguiu, deu um shimata bonito, derrubou, já caiu no Mata Leão e venceu. Essa luta foi no Gui, né? Venceu pro Mata Leão. Aí teve o Jansen contra o Bruno Lima. O Jansen venceu na decisão. Foi uma luta movimentada, mas o Jansen controlou mais a luta, né? Se sagrou campeão, beleza? Pessoal, então foi o restado aí do ADXC, certo? Três, Avenida Dubai, foi embora na área Camboriú. Primeiro evento no Brasil. Então, se você puder gostar do vídeo, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais vídeo, tá bom? Também todos os patrocinadores estão aqui na descrição, você vai falar. Seguindo isso, me ajudando bastante. Também, todas as minhas redes sociais estão aqui, Instagram, Facebook, tá tudo aqui, certo? Então é isso aí, tamo junto. Oss! ler, ooss! Tchau! Tchau! either